Continuando a nossa Ásia-to-trip, saímos do meio do deserto de Thar e mais ou menos uma hora depois estávamos em New Delhi. Cinco horas depois, estávamos chegando à tão sonhada capital da Tailândia, Bangkok. E mal podíamos esperar por tudo que essa cidade nova tinha para nos oferecer. E aí, chegamos à Ásia-to-trip, saímos, balde, praia, biquini, tantos bactérios. A gente chegou aqui, são quatro da manhã, viemos girar ele para cá. Obrigada, isso está aqui. Obrigada. Você pode ter o seu passaporte aqui? Sim. Você pode ter uma confirmação? A reservação? Eu acho que sim. Essa cabalha do hotel. A gente está aqui na recepção. Eu acho que é muito fofo. Eu acho que é muito fofo. Eu acho que é muito fofo. Começamos o nosso tour pelo nosso primeiro hotel 5 estrelas dessa viagem. Olha, tem um monte de sala. Vamos ver aqui. Olha. Nossa, faltava ter roupão, né? Tem roupão? Já é? Adoro roupão Muito importante né amor Aqui foi gravado esse bebê Lá da roupa TV Uma cama maravilhosa Chinelinhos So cute E um espelho maravilhoso Aqui ó Vai ser a viagem inteira fazendo isso Krapunká E calma Vamos para a vista Temos uma varanda Linda Que dá uma vista Odástica para a cidade Olha isso gente Bangkok já te amo hein Já estou te amando bastante Sabe o que eu não estou escutando Tinha um Bi 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 Dói Mas eu já estou com saudade Bi Tinha um Dinha um Show Dinha um Dinha um Linha um Olha, que fortezinho, tem música. Onde a gente tá chegando, amor? Eu só pensei no MBK Center, onde a gente vai comprar muita porcaria, não, a gente só precisa de um cartão de memória. Alerta treta no casal, não tem um vídeo que eu faça que o Roberto não tá espiando. Eu estou com um remédio, eu estou incrível. Não, você não está, você tem. Eu estou em crise nesse momento. E você não se cuida, o que me deixa mais curta. Esse tempo aqui é doido, é muito cheiro, é muita palmação com o meu nariz. Na Índia também era, mas toda hora é o quê? Os lugares tem um templinho mesmo que o Roberto tá falando. Isso é legal. E aí do nada você vê, eu tenho coelhos gigantes. pode ser um gato, pode ser uma lebre, pode ser um papagaio, pode ser um gato. tem um gato. Tem de tudo aqui também, de cabelo. Mérie, maquiagem. Olha o terno morde! Vaneiríssimo terno! Que gostimo! Ui! Karastasia. Em tudo, tudo. Queria dizer pra vocês Que o Roberto não me deixa Comprar um estabilizador De câmera Porque ele não acredita que a gente vai ser um canal Do YouTube famoso Gravem aí, hoje é dia 13 de novembro Quando eu for Uma blogueira de viagem famosa Viajar o mundo todo Você pode carregar minha mala se quiser Sem ser famosa But freely Very good price Very good price Aí, amor Agora você está se sentindo seguro no Tuk Tuk Olha o Tuk Tuk aqui Olha o Tuk Tuk aqui Opa A gente está indo agora para Calção rую Calção rую Calção rую Calção rую Calção rую Boa noite Os maluquinhos Escovem lá O negócio de lá Escovem lá A um pacote que é feliz Tem que sair 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 Tem que ir lá A gente vai lá Com o Tuk Tuk Música Roupa, cerveja, será que já pode beber? Massagem, você pode comprar roupa, beber cerveja, Massagem, Eu não vi ninguém me dando na rua, então eu não sei o que eu vou fazer. Poupar, joia, não, isso a gente já aprendeu. Você pode comprar até um teleria lá. Você vai botar cabelo de teleria? É, cabelo de teleria. Chegou cedo aqui, né? Chegamos aqui na Kaosan. Kaosan Road. Cara, você pode comprar de tudo. Roupa, comida, escorpião, pode ser atropelado pelo bar. Comida. Comida. Pode beber, tem bar, tem grinhos. Tem estúdio, biquíni, farmácia. Pode beber na rua, mas na calçada. Obrigada. Obrigada. Essa fruta aqui é a mais pedida por aqui, ó. Não pode ter de pé pra não. Não, não. Doria. Proibido pelo governo de ser vendido em locais fechados e pedia pra caramba. Meu Deus. Que lindo. Boa noite. Oh, meu Deus! O meu Deus, meu Deus, meu Deus! O que você faz? Você faz! Você sentiu bem. Tchau! 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 Você sentiu bem. O que você sente? Você não entende. Pela parte chique do negócio. Ao invés de gastar 10 dinheirinhos, você quer gastar quanto? 100. Passar a recorda, Bia? Música Pronto, agora eu já comprei meu chapéu. Tem tudo a ver usar à noite. Mas eu nem ligo. A rua tá bem mais cheia, o Roberto já tá numa cervejinha ali. Feliz. Quer um... um gás L? Não. A rua tá bem cheia. Vamos filmar mais um pouquinho aqui. Estamos aqui agora no Bar Soca. É o primeiro bar da Taiwan. Taibir Frec. Vai ler o nome, ó. Acaba de gravar logo, senão eu vou chegar em rádio ou não? Acaba de gravar logo, o Marcos. Outro, foi. Outro, foi. Outro, foi. Outro. Outro, foi. Outro, foi. Como é que esses jones falam com a gente? Entendem mais ou menos, tá tudo bem Como é que é? Não é assim, a senhora Isso significa que tem de porra nenhuma, vou trazer o que eu quiser É tipo assim